Item 3, processo 48.500, 4680, 2012, 78. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios ao resultado da revisão da tarifa atualizada de referência, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. A Lei nº 7.990, de 1989, em seu artigo 1º, estabeleceu uma compensação financeira aos estados e municípios pelo aproveitamento de seus recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica. É competência da ANEL definir os valores da compensação financeira pela exploração dos recursos hídricos para geração de energia, conforme o Decreto nº 2.335, 97. O Decreto nº 3.769, de 2001, estabeleceu a criação da tarifa atualizada de referência, denominada TAR, que multiplicada pelo montante de energia de origem hidráulica, efetivamente verificada em megawatt-hora, gera o valor total da energia produzida para fins da compensação financeira. A Resolução 66, de 2001, estabeleceu que a TAR deve ser reajustada anualmente com base em indicador econômico ajustado às especificidades do serviço de eletricidade e energia elétrica, a ser determinado pela ANEL. Além disso, estabeleceu-se que o seu valor seja revisado a cada quatro anos. A primeira revisão da TAR ocorreu em 2004, quando foi homologado o valor de R$ 52,67 por megawatt-hora. A segunda ocorreu em 2008, quando foi homologado o valor de R$ 62,33 por megawatt-hora. Em 18 de setembro de 2012, foi aprovada a Resolução Normativa 509, por meio da qual foram aprovados os submodos 6.6 e 5.9 do PRORET, que consolidam a regulamentação dos procedimentos de cálculo da TAR e do encargo setorial, compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. Em 17 de setembro de 2012, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Ao momento, não há questão jurídica envolvida, o que ocorre também nos índices 4, 5 e 6. Para apuração do valor da TAR, a vigorar a partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2013, de acordo com as regras de cálculo estabelecidas pelo Decreto 3.739 de 2001, a SRE emitiu o Ofício Circular 13 de 2012, solicitando a todas as concessionárias de distribuição de energia elétrica informações referentes aos seus contatos de compra de energia. As informações recebidas foram analisadas pela SRE, tendo como referência as seguintes premissas. 1. Foram consideradas somente as informações de compra de energia elétrica realizadas diretamente com agentes de geração, excluindo as compras de agentes comercializadores ou de outros concessionários de distribuição, por meio de repasse de energia elétrica. E 2. Para as compras de energia de geradores que possuem mix de geração hidráulica e térmica, foi considerado o total da geração realizada no período em análise. Das 60 distribuidoras que encaminharam as informações solicitadas, 44 se enquadram nessas premissas. A partir da consolidação das informações prestadas, foi obtido o preço médio de energia comprada de origem hidráulica no valor de R$ 113,95 por megawatt-hora. Tal valor foi resultado quociente entre o total de despesa com energia comprada no período em questão, no valor de pouco mais de R$ 25 bilhões e o correspondente montante de energia elétrica, equivalente a pouco mais de R$ 219 milhões de megawatt-hora. Do preço médio das energias foram excluídos os valores referentes aos encargos setoriais, os tributos vinculados à atividade de geração, além dos custos de transmissão, conforme os critérios descritos na nota técnica 390-2012 da SRE. Os valores dos encargos impostos a serem excluídos totalizam R$ 38,49 por megawatt-hora, de modo que o valor revisado da TAR proposto para o exercício 2013 é de R$ 75,45. Tal valor representa uma variação nominal de 3,54% em relação ao valor homologado para 2012, de R$ 72,87. Considerando o IPCA estimado para o mesmo período de 8,07%, a redução real da TAR em função da revisão seria de menos 4,19%. Então, do exposto do que consta do processo, voto pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 8 de novembro a 7 de dezembro de 2012 para colher subsídios sobre o resultado da revisão da TAR de R$ 75,45 por megawatt-hora, com vigência no período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro do mesmo ano, conforme o anexo deste voto. Ok, discussão? A TAR tem uma lógica própria de composição que não está associada aos índices inflacionários. Então, estamos tendo uma elevação aqui de 3,54% quando comparado com... Aí, Romeu, não é o IPCA, é o IGPM. O IGPM nesse período valiou 8,07% e o IPCA variou 5,28%. É uma estimativa para o ano, ainda não temos a variação fechada. É estimativa até o período. Então, esse 8,07% é estimativa do IGPM, o IPCA é uma composição bem inferior. Eu tenho esse número atualizado porque eu pedi essa estimativa para o próximo item da pauta, que é o voto da Denergisa Borborema. Essa comparação que foi feita aqui, esse 8,07% seria a expectativa de versão do IGPM e não do IPCA. Isso, porque está alto para o IPCA. Para o IPCA realmente está alto, tem razão. Tá bom, eu vou corrigir aqui. Ok. Em votação? Voto com o relatório. Também voto com o relatório. Também voto com o relatório. Também voto com o relatório. Eu tenho decidido pela instalação de indigência pública, uma delidade de intercâmbio documental entre 8 de novembro e 7 de dezembro de 2012 para colher subsídios sobre o resultado da revisão da tarifa atualizada de referência à TAR para o valor de R$ 75,45 por MWh, com urgência a partir de 1º de janeiro de 2013. Bem, eu 그렇지. O que é que eu vou fazer?